Voltamos a falar sobre o caso da jovem Carolina Arruda, que sofre da neuralgia do trigêmeo. Ela recebeu alta após a primeira etapa do tratamento na clínica da dor em Alfenas. No entanto, Carolina deverá ser internada novamente já neste final de semana, quando será realizada a cirurgia de implantação dos neuroestimuladores, que devem bloquear a passagem de dor até o cérebro. A jovem Carolina Arruda, que tem neuralgia do trigêmeo, recebeu alta da Santa Casa de Alfenas, onde estava internada para tratamento da pior dor do mundo. A informação foi divulgada pelo hospital nesta segunda-feira. Conforme a Santa Casa, uma nova internação está prevista para a próxima sexta-feira, para que a jovem possa fazer a cirurgia de implante dos neuroestimuladores, que devem bloquear a passagem de dor até o cérebro. A paciente, em alguns dias, pediu se ela poderia, se ela saiu uns dias do hospital, por questões particulares dela. A gente avaliou durante a semana passada, durante essa semana, as condições clínicas, e nós entendemos que ela não traria nenhum prejuízo para o tratamento dela. Ela poderia esperar esses dias em casa até sábado, quando a gente vai realizar o procedimento de implante do neuroestimulador. Esses dias de internação foram muito importantes, pois a paciente, a gente precisava entender o quadro clínico dela, aliviar o sofrimento agudo que ela estava, e esses objetivos foram alcançados. Ela passou alguns dias sem dor, alguns dias com a dor mais controlada, e não teve. Após a internação na UTI para tratamento mais intensivo da dor, ela não teve nenhum momento de dor excruciante, do que vinha acontecendo constantemente antes da internação.